Olá, telespectadores, bem-vindos novamente ao programa Cepalpena ZMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar-vos as últimas informações ocorridas na comunidade dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. O Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças anunciou 1.129 novos casos de infecção e 30 novas mortes por coronavírus. São esperados ainda mais casos e mortes. Novo balanço divulgado, o Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças refere que o rápido aumento do número de casos notificados pode ser parcialmente atribuído à melhoria dos testes e investigações epidemiológicas das autoridades chinesas. A organização indica que como a fonte original permanência desconhecida e transmissão entre humanos foi documentada, são esperados mais casos e mortes. São igualmente esperados outros casos entre os viajantes da província de Hubei, na Sina. O Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças recomendou às autoridades de saúde dos Estados-membros da União Europeia e E3. O Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças recomendou às autoridades de saúde dos Estados-membros da União Europeia e E3 que permaneçam vigilantes. Pede ainda o reforço da sua capacidade de resposta a um evento deste tipo. Segundo o governo chinês, o vírus já matou 56 pessoas na Sina e infetou mais de 2.000, uma contaminação que deve acelerar nas próximas semanas. O vírus foi inicialmente detetado no mês passado no mercado de mariscos nos subúrbios de Wuhan, a capital de Hubei, que é também um importante centro de transporte doméstico internacional. O coronavírus alastrou, entretanto, a várias províncias chinesas. A doença foi identificada como um novo tipo de coronavírus semelhante à pneumonia atípica ou síndrome respiratório aguda grave, que entre 2002 e 2003 matou 650 pessoas na Sina continental e em Hong Kong. Casos de coronavírus foram, entretanto, detetados nos Estados Unidos, França, Canadá, Austrália, Singapura, Malásia, Tailândia, Japão, Vietnam, Coreia do Sul e Nepal. Em Portugal, a Direção-Geral de Saúde informou hoje que o caso suspeito de infecção em observação em Lisboa foi negativo após a realização de análises laboratoriais. Trata-se de um homem que tinha regressado de Wuhan no sábado e que foi internado no Hospital Curi Cabral em situação estável. Os sintomas associados à infecção causada pelo coronavírus, com o nome provisório de 2.000 NCOF, são mais intensos do que uma gripe e incluem febre, dor, mal-estar geral e dificuldades respiratórias com falta de ar. Na sequência do surto de coronavírus, o governo do Timor-Leste tentará transferir os estudantes timorenses da cidade de Wuhan para locais mais seguros. Já os viajantes que entrarem em território timorense terão de preencher um questionário. O ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Dionísio Babu, falava na segunda-feira no Palácio Presidencial. Segundo o Dionísio Babu, os 18 estudantes timorenses que estão na cidade de Wuhan, na China, encontram-se em boas condições de saúde e nenhum terá contraído o coronavírus. Olha, nesse momento nós temos por volta de 170 e tal estudantes na China e entre 18 ou 20 delas estão na cidade de Wuhan, onde se originou o coronavírus. e nós estamos a tentar fazer coordenação para ver como podemos lidar com isso. A cidade está completamente fechada ou encerrada e não há saídas e entradas e autoridades chinesas já, como se chama, que fizeram isso de propósito para travar a, como se chama, a disseminação do vírus e por isso nós estamos em contato a ver como podemos tomar medidas necessárias para poder proteger os nossos estudantes que serão na cidade de Wuhan. Dionísio Babu salientou ainda que serão tomadas as devidas diligências para se retirarem estes estudantes da cidade. Reconheceu, contudo, que Timor-Leste tem dificuldades em termos de equipamentos para detetar o vírus. Nos vídeos amadores gravados pelos estudantes na China, os bolseiros pedem às autoridades timorenses que os retirem rapidamente da cidade de Wuhan, onde terá começado o coronavírus. Queixam-se também da falta de bens de primeira necessidade, nomeadamente de comida. Segundo dados do Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, estão no total 170 estudantes timorenses na China. Já em território timorense, para prevenir a propagação do coronavírus, foram destacados profissionais de saúde para o Aeroporto Internacional Nicolão Lobato de Lê. Este pessoal de saúde procederá à triagem dos viazantes. Os passageiros são obrigados a apreenser um questionário do Ministério da Saúde e será verificada a sua temperatura do corpo. O presidente da República timorensa empossou nove novos embaixadores. Lula pediu aos diplomatas que promovam a paz e alicerçam as relações externas do país. A cerimônia de tomada de posse dos nove embaixadores foi realizada no Palácio Presidencial em Dili. O presidente da República está confiante de que os embaixadores desempenharão bem as suas funções devido aos cargos importantes que já ocuparam no país. Senhoras e senhores embaixadores, desejo sucesso no trabalho que vão realizar nos vossos postos. no âmbito da missão que vos foi confiada pelo Estado. Na sua ação, o embaixador acaba por refletir o Estado que representa. O nosso país quer ser um promotor da paz, do diálogo e dos princípios que levam à coexistência pacífica e ao respeito entre os povos. A cooperação alicerçada em princípios é um instrumento de paz. O presidente da República vê nestes altos representantes do Estado a expressão da vontade de Timor-Leste de aprofundar o relacionamento com outros membros da comunidade internacional, dando assim a sua contribuição para a paz, bem precioso para a humanidade. O presidente da República aproveita esta ocasião para reafirmar a sua convicção de que, num mundo em que as fronteiras são abaladas e ameaças se tornam difusas, o diálogo é imperativo. O nosso dispositivo diplomático assenta-se nesses princípios. Por fim, aproveito ainda esta ocasião para exprimir a minha disponibilidade para, sempre que for necessário, apoiar e assistir as senhoras e senhores embaixadores. Desejo-vos bom sucesso. Participaram na cerimônia de tomada de posse o Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação de Eunísio Babu Soares e familiares dos diplomatas. O Executivo do Estado Brasileiro de Minas Gerais declarou o estado de emergência para 47 cidades devido às chuvas que atingiram o sureste brasileiro. Já provocaram 38 mortos e 17 desaparecidos. As fortes uvas provocaram o deslizamento de terras que são a principal causa de morte e desaparecimento de pessoas que ficam solterradas, refere à EFE. A agência de notícias espanhola alerta também para a possibilidade de o número de vítimas continuar a aumentar. Segundo a proteção civil local, as fortes uvas obrigaram a que cerca de 9.600 pessoas abandonassem as suas casas situadas em zonas que podem ficar enterradas ou submersas. Quase 2.000 pessoas foram, entretanto, realizadas em espaços improvisados, como escolas ou pavilhões desportivos. Os temporais atingiram principalmente a cidade de Belo Horizonte, a capital de Minas Gerais e os municípios da região. Um ano após a ruptura de uma barragem da brasileira Vale em Brumadinho, em Minas Gerais, que fez 260 mortos, a empresa mineira tenta dificultar ao máximo a garantia de direitos dos atingidos. A 25 de janeiro de 2019, a barragem da mina Corrego do Feisão da Vale, em Brumadinho, no sudeste do Brasil, cedeu, despesando milhões de toneladas de lama e résidus de minerios. A torrente de lama matou 270 pessoas, destruiu casas, estradas e árvores e contaminou centenas de quilômetros de rios. Do total de mortos, 259 corpos foram encontrados, enquanto 11 vítimas ainda estão consideradas desaparecidas. Contudo, esta não foi a primeira vez que a Vale se viu associada à ruptura de uma barragem, também em Minas Gerais. A 5 de novembro de 2015, no município de Mariana, a barragem de Fundão, estrutura de extração de mineiros das Margo, uma zoinventure da brasileira Vale e da australiana BHP Billiton, rompeu. Libertou cerca de 40 milhões de metros cúbicos de resíduos minerais, causou a morte a 19 pessoas e desalozou centenas de famílias. Porém, quatro anos passados da traseira de Mariana, os atingidos daquela região queixam-se de pouca coisa, foi feita para reparar os danos. Para Caritas de Minas Gerais, a situação de Bramadino será ainda mais prolongada. Quanto à justificação para essa possibilidade, Ana Alvarenca aponta a falta de vontade da empresa Vale em garantir os direitos. Com certeza permanece. Hoje, tá eu, tá minha esposa, a gente faz tratamentos, toma remédio, psiquiatra, psicólogo e tal, mas assim, né, a dor eu acredito que ela amenizou um pouco, né, amenizou um pouco, mas ainda dói, ainda faz muito estrago ainda. Mataram pessoas que estavam trabalhando, ao meu ponto de vista, um crime premeditado. Isso não foi acidente. Eu digo isso pra você, olhando dentro do seu olho, e digo pra você, não foi acidente. Isso nunca foi acidente, essa barragem estava condenada há anos. Então, a lei desse Brasil se transformou na seguinte frase, quem tiver menos, que chore mais. Porque a gente vai fazer um ano, um ano, e não consegue julgar ninguém, não consegue prender ninguém. Eu não acredito, eu não acredito que ninguém vá preso. Uma das frentes que permanece ativa um ano após a tragédia é a busca das 11 vítimas desaparecidas nas áreas atingidas. Trabalha nesta frente o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, que realiza a maior operação de busca do Brasil. Segundo disse a luz ao governo de Minas Gerais, ao todo, 3.214 bombeiros participaram nos trabalhos em Bramadino. Têm também o apoio de 260 militares de 16 estados brasileiros e das forças de defesa de Israel. Na terça-feira, o Ministério Público de Minas Gerais acusou a empresa brasileira Vale, a companhia alemã Tuf Sur, responsável por atestar a segurança da barragem, e mais de 16 pessoas pelo crime de homicídio doloso na rotura daquela estrutura. O procurador-geral da República de Angola, Hélder Pita Gross, afirmou que a Justiça quer esgotar todos os procedimentos para notificar a empresária angolana, Isabel dos Santos, antes de pedir um mandado internacional de captura. Primeiro vamos esgotar a possibilidade de notificá-la. Portanto, vamos, porque se não for em Portugal, vai ser no Dubai, todo Dubai vai ser no Reino Unido, portanto, vamos primeiro esgotar essas possibilidades, para depois, então, podermos avaliar a aplicação de quanta medida. Agora, em relação aos seus movimentos, nós nada podemos fazer, uma vez que não existem medidas de educação aplicadas no âmbito do processo de crime, portanto, só depois de ela ser interrogada, purosamente, poderá ou não ser aplicada, portanto, se é uma hipótese que ainda... E vai haver uma data de captura efetiva mesmo? Já de imediato, não, porque temos que cumprir os pressupostos processuais. Ela ainda nem sequer foi notificada do despacho, que a constitui como argüida, só depois de ela ser notificada desse despacho, e depois ser notificada para comparecer ao interrogatório, aí sim é que poderemos, a posteriori, ter de seguir por esta via. Bem, em relação à primeira questão de ser notificada, isso não corresponde à verdade. Ela não foi notificada porque ela não saiu de casa para atender o agente que foi notificá-la, e mandou a empregada atender, a empregada doméstica que atendeu, foi dar, entrou-la em casa para dar a primeira notificação, e a empregada desta saiu, ela, a empregada assinou e entregou. Portanto, ela não pode dizer que não houve essa notificação. Em relação à segunda questão, de ser seletiva, sim, é seletiva porque só vai agir contra aqueles que cometeram ilícitos constatados penais. Porque se não tiver cometido um ilícito penal, não será, portanto, há uma seleção mais nesse aspecto. Bem, em relação à senhora Isabel dos Santos, é um caso à parte, era a senhora síndica do Coro do seu esposo. Em relação aos outros portugueses, não temos, assim, evidências que poderão ser acusados noutros processos que existem. Temos, por exemplo, ligado aos diamantes, a Sodiam, e penso que, de momento, a gente sabe que no percurso da investigação surgem, por vezes, outros dados que nos obrigam a seguir outros caminhos. Está o processo que saiu tudo aqui para Angola, e como é que... E o que é que responde também a essas acusações de que já houve declarações de figuras próximas do outro lado a dizer que a justiça está à mão do antigo vice-presidente de Angola? Não, não, tanto o ex-vice-presidente como o ex-presidente estão protegidos por uma lei que concede cinco dias, cinco anos, em que não poderão responder pelos dados praticados. E, portanto, vamos esperar que os cinco anos decorram e, para a partir daí, podemos tirar ilhações, se a justiça está ou não a mando do senhor Manuel Vicente e em que termos. Em Portugal, o secretário-geral da CGTP, Arménio Carlos, disse em Lisboa que este ano vai ser inevitavelmente de contestação social se o governo e as empresas continuarem a insistir em baixos salários. Inevitavelmente, se continuarmos a ser confrontados com o modelo de baixos salários e com a manutenção de uma legislação de trabalho que desequilibra as relações de trabalho, que generaliza a precariedade, que reduz os rendimentos e que, simultaneamente, acaba por pôr em causa a articulação da atividade profissional com a vida pessoal pela desregulação dos horários, é, por demais, evidente que os trabalhadores vão lutar e vão contestar aquilo que, neste momento, está a ser feito. Hoje, mais do que nunca, nós precisamos de valorizar quem trabalha, quem produz, quem desenvolve este país, os trabalhadores. E isso passa, desde logo, pelo aumento dos salários, passa pela estabilidade e segurança no emprego e pela regulação dos horários, onde as 35 horas têm aqui um papel determinante. Posto isto, o que nós, neste momento, temos, até no âmbito da preparação do nosso 14º Congresso, é já uma linha de intervenção muito forte. Aliás, este plenário hoje, por unanimidade, aprovou estas ideias centrais e que assentam, acima de tudo, nestas reivindicações que já enunciei, mas não só, também no apoio solidário às lutas dos trabalhadores, aquelas que já estão agendadas em termos setoriais de âmbito nacional, para a administração pública, com uma grande manifestação em Lisboa, no dia 31, e depois, também, nesse mesmo dia, uma greve dos trabalhadores e trabalhadoras do setor de distribuição. Por outro lado, hoje assumimos a confirmação e desenvolvimento, na semana de 2 a 6 de março, de uma semana pela igualdade entre mulheres e homens, onde é fundamental que as mulheres tenham aqui um papel reconhecido pela sua intervenção que têm na sociedade. Assumimos também a concretização, no dia 26 de março, de uma manifestação dos jovens trabalhadores contra a precariedade pela estabilidade e segurança no emprego. O chefe do Centro de Psicologia e Intervenção Social da ZNR defendeu em Lisboa uma atualização constante das estratégias de prevenção de suicídio nas forças de segurança. Os números de suicídio na Guarda Nacional Republicana estão a subir. É verdade que, em 2018, se registou a taxa zero, o que não acontecia há 23 anos, mas, no ano passado, aconteceram dois casos de militares que não estavam de serviço e tiveram acesso à arma de fogo. É uma problemática que afeta, de forma particular, as forças de segurança, nomeadamente a GNR. Temos, ao nível da prevenção, implementado diversas medidas no sentido de prevenir este flagelo, nomeadamente aumentando as ações de sensibilização junto dos militares, fazendo palestras ao nível das subunidades. Por outro lado, precedendo também à reavaliação psicológica de todo o efetivo, no sentido de perceber fatores de risco para poder haver encaminhamento para o tratamento. É havendo também uma preocupação na intervenção na crise psicológica, nomeadamente nas crises suicidárias, disponibilizando uma linha de apoio psicosocial 24 horas por dia, em que há um psicólogo que atende essa linha e que tem outro psicólogo adjunto, prontos a intervir em todo o território continental em caso de crise suicidária. A realidade portuguesa, analisada na conferência Forças de Segurança do Burnout ao Suicídio, promovido pela Associação dos Profissionais da Guarda, em Lisboa, assume contornos de maior dramatismo quando se compara com os rácios europeus. Relativamente ao contexto europeu, segundo os últimos dados da Convenção Mundial de Saúde, a taxa na Europa está em 14,5 por 100 mil, a taxa de Portugal é de 14 por 100 mil e, de acordo com o último estudo feito sobre o suicídio das Forças de Segurança, a pedido do MAI, a taxa de suicídio das Forças de Segurança, e estamos a falar de PCP e GNR, é de 22 por 100 mil, ou seja, superior à taxa a nível nacional. Acreditando que é possível a taxa zero, o psicólogo salientou a preocupação de intervenção na crise psicológica, nomeadamente nas crises suicidárias, e referiu que foi disponibilizada uma linha telefónica de apoio 24 horas por dia, com o número 800-962-000. É primordial falar do tema sem tabus, sublinhou. João Valle de Almeida, embaixador da União Europeia no Reino Unido, disse que Bruxelas e os britânicos estão empenhados em construir algo importante para os cidadãos após o Brexit. Eu vejo, quer do nosso lado, da União Europeia, quer do lado do Reino Unido, um grande empenhamento em construir algo de ambicioso, algo que corresponde aos interesses da União Europeia e do Reino Unido. E a discussão que tivemos aqui esta manhã é a prova disso. O mundo está em transição, em alguns aspectos em ruptura. Os nossos valores estão, em alguns casos, em algumas situações a ser postos em causa. É fundamental que países que têm tanto em comum como os 27 e o Reino Unido, consigam chegar a plataformas de entendimento ambiciosas e substanciais. Antes de mais, temos que aplicar e pôr em prática o acordo de saída. E aí a minha prioridade vai ser a atenção aos direitos dos cidadãos, os cidadãos europeus que vivem no Reino Unido, mas também, naturalmente, os cidadãos britânicos que vivem nos 27. A segunda prioridade é, obviamente, começar a construir a relação futura. Vamos iniciar negociações, provavelmente, em março. Em relação aos cidadãos europeus no Reino Unido, o acordo de saída contém uma série de medidas que foram acordadas entre o Reino Unido e os Estados da União Europeia. Trata-se agora de aplicar no terreno essas medidas, de garantir aos cidadãos todos os direitos, de ajudar os cidadãos europeus no Reino Unido a preencher os requisitos que lhes permitam continuar no Reino Unido. É tudo isso que vai ser feito nos próximos meses. Em relação ao primeiro ano, no ano de 2020, não acontece nada de essencial, a não ser que o Reino Unido deixe de fazer parte da União Europeia, deixe de estar presente no processo de decisão da União Europeia. Mas tudo o resto se mantém inalterado. As grandes alterações vão acontecer a partir de 1 de janeiro de 2021. Isso será a função, será o resultado da negociação que formos fazendo ao longo deste ano. A Europa 27 continuará a ser a segunda maior economia do mundo, continuará a ser o maior mercado do mundo, continuará a ser o maior investidor estrangeiro no mundo, continuará a ser a principal fonte de ajuda ao desenvolvimento e de ajuda humanitária. O ministro do Ambiente e da Ação Climática de Portugal disse em Lisboa que o estudo de impacto ambiental sobre a exploração de lítio em Montalegre é ainda muito primário. O estudo de impacto ambiental foi apresentado na APA e vai ser apreciado, como é normal, em todos os estudos de impacto ambiental que são presentes à administração. Há um primeiro momento de avaliar a conformidade do estudo, isto é, saber se o estudo tem ou não tem todos os elementos necessários para se poder fazer a avaliação. Isto é, um estudo ser considerado conforme não é qualquer garantia de sucesso. Quer dizer que está lá toda a informação para não só se proceder a uma avaliação técnica, como para se poder iniciar o processo de consulta pública. Depois, se houver essa declaração de conformidade, haverá essa mesma consulta pública e haverá uma avaliação. Essa avaliação não é exclusivamente técnica. Eu ouvi as declarações do Presidente, penso que é assim que se diz no PAN, do deputado André Silva, e ele fez uma consideração de que, com todo respeito, não parece que conhece muito bem o processo, porque disse que colocou na boca da APA e do ICNF afirmações que não são da APA nem do ICNF, são do próprio estudo. Ora, quem apresentou o estudo é o promotor. Não há nenhuma declaração de nenhum dos organismos do Ministério do Ambiente sobre o mérito, a qualidade, os impactos, isso não aconteceu nem podia ter acontecido. O estudo chegou a meia dúzia de dias, como disse, estão neste momento os serviços do Ministério do Ambiente a avaliar se ele tem robustez técnica para poder ser considerado. E estamos, portanto, ainda numa fase muito primeira em todo este processo. Esses prazos são mesmo prazos fixados por lei. E eu direi que dentro de 60 dias nós saberemos se o estudo está ou não está conforme as exigências da lei e, se assim for, passado não mais que duas, três semanas, ele será colocado em discussão pública. O Ministro do Estado e das Finanças de Portugal anunciou que, em 2019, o investimento público cresceu 20,6% na administração central. Mário Centeno fez esta afirmação durante uma audição sobre a proposta da Lei do Orçamento do Estado para 2020. Aumentamos pela primeira vez todas as prestações sociais, reforçando o nosso compromisso com os mais frágeis na nossa sociedade. Na parentalidade, no abono de família, no complemento solidário para idosos, nas pensões, na prestação social de inclusão, houve um aumento, desde 2015, de cerca de 5 mil milhões de euros na despesa social. E temos apostado no investimento público, que suscita muitos discursos envoltos em muitas frases feitas e pouco sustentados nos dados e na realidade. Em 2020 o investimento aumentará a 21,7% comparado com o ano de 2015. São mais quase 900 milhões de euros. E para quem tem dúvidas sobre esta previsão de crescimento do investimento, posso informar que já esta tarde ficaremos a saber que em 2019 o investimento público aumentou 20,6% na administração central. E com o enorme esforço do investimento financiado diretamente por verbas do Orçamento de Estado, ou seja, por impostos. São mais 35,6%, mais 1.046 milhões de euros do que em 2015. Estes são os números que caracterizam aquilo que é a composição do Orçamento de Estado de 2020. Desapareceram os cortes cegos e transversais, não voltaram os aumentos visionários e generalizados. Desapareceram os choques fiscais milagreiros, não voltaram os aumentos colossais e curandeiros. Os impostos são receita de hoje, a dívida são os impostos de amanhã. Em Portugal, uma empresa de cutelarias de cariz familiar, com sede em Palaçoulo, com selho de Miranda do Douro, assinala 150 anos. Já produziu cerca de 7 milhões de canivetas do modelo Palaçoula e exporta para 34 países. Uma empresa de cutelarias de cariz familiar, com sede em Palaçoulo, no Conselho Transmontano de Miranda do Douro, assinala 150 anos de existência. Ao longo do tempo, a Unidade Fabril já produziu cerca de 7 milhões de canivetes do modelo exclusivo Palaçoula e exporta para 34 países um conjunto vasto de outros produtos. Tudo começou pela mão de um ferreiro, em 1870. Foi o nosso tetravó que deu início a isto. Ele era ferreiro, na altura era ferreiro, trabalhava para os agricultores, que na altura havia, portanto, trabalhava com boi e vacas, fazia um agricultor assim, e ele fazia, portanto, os utensílios, quase todos, para eles utilizarem no dia-a-dia da labor. E, claro, também, para além desses utensílios, também fazia as facas e as navalhas, que as faziam muito bem já nessa altura. A tal famosa Palaçoula, que nós ainda hoje fazemos, foi a que a começou a fazer. Durante cerca de 98 anos, a empresa familiar pouco evoluiu. Mas com a chegada da eletricidade à aldeia, na década de 60 do século XX, viveu-se uma pequena revolução industrial. A pequena fábrica de copelarias aproveitou as oportunidades para se expandir. Isto, quando deu mais um salto, foi em 1968, fazia precisamente 98 anos que ela tinha que usar, quando veio a luz elétrica aqui para Palaçoula. E, então, aí, aí sim, digamos que até se poderá chamar uma mini-revolução industrial, porque o nosso falecido pai, com a ideia, que é sempre a ideia, de ligar os pilhos à arte, correio, e com a chegada da luz elétrica, obviamente que isso abriu umas portas que até ali estavam fechadas e começaram-nos a comprar algumas máquinas. Ele comprou algumas máquinas, fizemos, com a ajuda dele e nossa, muitas outras, que nos ajudaram muito a desenvolverem, portanto, estes produtos que hoje fabricámos. A empresa não deixou passar em branco os 150 anos de existência e lançou no mercado um modelo exclusivo feito de matérias nobres. Como não podia deixar de ser, não fizemos passar em branco esta data dos 150 anos, porque tem, acho eu, muita relevância a nível de tutelaria e mesmo a nível nacional e não só e a nível internacional. Como tal, lançamos um modelo próprio e dedicado aos 150 anos que tem, portanto, o nosso ligar é um modelo que é diferente dos outros, tem determinadas características, determinados pontos, determinado tipo de qualidade de material que os outros não têm e, por isso, tem uma diferenciação que nós fizemos questão que existisse em relação aos outros modelos que dão uma gama tão baixa que nós temos. A capacidade de elaboração da MEAN Filman chega às 2.500 peças por dia, de vários modelos, para uma faturação anual, que ronda um milhão de euros. Num tempo em que as preocupações ambientais estão na ordem do dia, os frades capucinos têm em Fátima, Portugal, um oásis. Aqui a ecologia é o ponto de partida para a reflexão sobre a Bíblia. Num tempo em que as preocupações ambientais estão na ordem do dia, os frades capucinos têm em Fátima um oásis, onde a ecologia é o ponto de partida para a reflexão sobre a Bíblia. Tudo começou há quase duas décadas. Dom João Alves, que era o Bispo de Coimbra, na altura enviou aqui um grupo de padres ver quais eram as nossas condições para acolher um grupo que fizesse o retiro aqui durante o verão. Eles vieram e viram que tínhamos boas instalações na casa, mas faltava um espaço verde que defendesse do sol nessa altura. E então ficámos motivados para criar aqui uma zona verde. Depois o Ministro-Geral de Roma, em visita, viu que também a casa estava um pouco exposta aqui ao público. E então adiantou-nos dinheiro para nós adquirirmos este terreno, onde se criasse um bosque, que é tradicional nos nossos conventos mais clássicos, onde nós tivéssemos um certo refúgio, um lugar mais de contemplação da natureza, de encontro pessoal com Deus, etc. Finalmente veio uma outra motivação acrescentada quando nós nos apercebemos que, estando aqui o centro bíblico, a Palavra de Deus é mais que a Bíblia. A Palavra de Deus foi a primeira, foi a criação, exatamente. A primeira palavra que Deus disse, faça-se. E a criação, enfim, dentro da linguagem literal da Bíblia, claro, a criação foi surgindo. E então, este era um espaço necessário para nós mostrarmos às pessoas, até dentro da linguagem franciscana, as criaturas como revelação de Deus, como as letras que Deus foi deixando, as pegadas que Deus deixou na natureza para se lembrar que por aqui passou o Criador. Bom, e então criámos este espaço como um espaço para falar da Palavra da Criação. Muito ao jeito do São Francisco, do Cântico das Criaturas, aliás. Aberto a toda a gente, o Jardim Bíblico, situado no complexo do Centro Bíblico dos Capuchinhos, é procurado por muitos peregrinos de Bíblia na mão, que ali procuram o ambiente ideal para a reflexão. Há pessoas que, de fato, nós vemos aqui a vir ao jardim, com a Bíblia na mão, até a passear, a sentar-se nestes vários bancos e cantos de pedra que temos. Segundo o conselho que damos, ler o que é que na Bíblia se diz acerca de cada árvore, fazer ligações à vida. Por exemplo, estamos aqui no Cenáculo. Este espaço onde estamos é o Cenáculo. No Cenáculo faz parte, é o lugar da instituição da Eucaristia. Está logo ligado ao pão e ao vinho. E aqui, pegávamos, por exemplo, no capítulo 15 de São João, liamos o texto, Eu sou a videira e o meu pai é o agricultor. E a partir desse texto, a gente ia vendo que Cristo não estava a falar da videira, estava a falar dele, que é o tronco, de nós que somos os ramos e que só damos forno se estivermos unidos a ele. Portanto, é nesta meditação que as pessoas às vezes se envolvem aqui dentro. E, estando num espaço franciscano, as preocupações ambientais são uma constante, sempre com o espírito de São Francisco de Assis presente. Com os alertas que têm sido lançados pelo próprio Papa Francisco sobre a Casa Comum, mais sentido ficou a fazer o Jardim Bíblico para a comunidade dos Capuchinhos. Ao falar na Lodato Assina, que ela ensica sobre a Casa Comum, a criação, a natureza, também pôs assim no centro o valor da terra, da nossa mãe e irmã terra, que São Francisco cantou no Cântico das Criaturas, ou no Cântico do Irmão Sol, em que ele chama irmãos e irmãs a todas as criaturas, o Irmão Sol, o Irmão Vento, a Irmã Água, a Irmã Lua, as Irmãs Estrelas, o Irmão Fogo, até a Irmã Morte, que é a gêmea da vida, é a outra face da vida. E nós já tivemos aqui, por exemplo, desde que o Papa instituiu o Dia da Criação, nós já tivemos aqui duas vigílias bonitas na Véspera de São Francisco, neste mesmo espaço onde cabem mais de 100 pessoas sentadas, tratando exatamente o tema da criação, em clima de reflexão, de leitura da Bíblia, de oração, de poemas, cânticos, etc. Ciprestes, chopos, oleias, cedros, videiras, alfarrobeiras, pinheiros e, claro, oliveiras, além da mostardeira, são algumas das espécies presentes no espaço, cada uma com uma frase bíblica a pedir reflexão. Mesmo ao lado, a entrada para a coleção visitável de presépios de todo o mundo, inaugurada no início do ano e que conta já com perto de 1.500 exemplares. São estas as novas apostas dos franciscanos para a evangelização. As águas do rio Minho, partilhadas pelo norte de Portugal e Galiza, em Espanha, guardam há séculos um tesouro feito de pedras transformadas pelo homem em construções de pesca artesanal. Os portugueses e galegos querem elevar a património imaterial. As águas do rio Minho, partilhadas pelo norte de Portugal e a Galiza, guardam há séculos um tesouro feito de pedras transformadas pelo homem em construções de pesca artesanal. É sobretudo a lampreia, mas também o sábado, a truta e o salmão, que desde tempos imemoriais se apanham nestas construções e formações naturais das margens do rio Minho. As pesqueiras, como lhes chamam por aqui, passam de pais para filhos e retratam, de certa forma a genealogia das famílias da região e respetivas relações desde os tempos romanos. As pesqueiras, cada família, vamos dizer assim, cada família construiu uma pesqueira, depois essa pesqueira foi dividindo conforme foram nascendo os filhos, os netos e por aí. Por exemplo, tenho uma aqui, que era metade do meu avô, metade do outro senhor, e eu comprei essa metade do outro senhor e fiquei com ela toda minha. Acha importante que se preservem estas... Porquê? Porque isto já tem milhares de anos. Os anos porque isto não traz. Dizem, diziam os antigos, que era do tempo romanos, mas deve ser. As autarquias da região vêem com bons olhos o registro enquanto património imaterial destas pesqueiras. A capitania de Caminha, responsável pelo licenciamento e fiscalização das pesqueiras portuguesas, foi também chamada a dar o seu contributo para a classificação. São construções seculares que foram aproveitadas no passado para alimentar populações e imensas famílias, em que a atividade da pesca tinha um impacto local muito grande e atualmente é uma pesca para consumo próprio, mas que acreditamos que tenha potencial para dinamizar o turismo gastronómico destes concelhos, onde elas existem mais, o Conselho de Mansão e Melgaz em Portugal, mas também o de Arbo, Salva Terra do Minho e as Neves em Espanha. Era um prazer dos pescadores desta zona ver este património classificado, porque realmente é um património único e se tivermos aqui uma forma de o classificar, é uma forma de lhe darmos mais importância do que aquilo que ela já tem. A época da Lampreia arranca já em fevereiro, precisamente o mês em que estes exemplos de herança luz ou galaica serão registados enquanto património protegido, no caso português no Inventário Nacional do Património Cultural e Imaterial, e em Espanha, nas listas nacionais de património cultural. Foram as informações dadas nesta edição. Não se esqueçam de acompanhar o programa Cepalpena ZMN, às segundas e quintas, às 5 horas da tarde e repetição às terças e sextas, à mesma hora. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto